A startup, a grosso modo, é uma empresa com base tecnológica. Então, normalmente, as pessoas ligam a empresas que fazem aplicativos, software, e não é só isso. Então, a gente está aqui com o professor Eduardo aqui, falando de toda a pesquisa que ele tem com o micélio lá, que é a biotecnologia. É uma das pesquisas, eu acho, né, professor, é uma das mais caras que tem hoje para você investir, está trabalhando em cima, a área da saúde, e essa área de biotecnologia, os equipamentos são muito caros de pesquisa, né? Envolve tecnologia. Então, por mais que ele está produzindo um alimento, ele tem uma base tecnológica, que a pesquisa dele envolve tecnologia pura. Então, a startup, a grosso modo, são empresas com base tecnológica, que tentam solucionar algum problema, resolver alguma dor do mercado, algum problema, através da tecnologia. E o investidor anjo é aquele investidor que vê lá, opa, a Tipco vai bombar, então eu vou lá colocar uma grana em cima lá, porque quando eles ficarem bilionários, eu vou ter uma porcentagem em cima da empresa. Esses são os investidores anjos, que entram nas empresas.